Aê! Finalmente começando mais um Jornal Nacional. Você deve estar se perguntando por que não tem o Jornal Nacional na sexta e nem na segunda. Foi por um motivo de força maior, mas calma que estou de volta. E se você quiser ficar sabendo de tudo o que tenho pra te dizer hoje, fica por aí. Já quero começar o Jornal Nacional de hoje dizendo que nós temos muito o que comemorar e muito o que esperar também. Ontem o álbum da Ariana Grande, Dangerous Woman, completou três anos. Gente, sério, três anos. Eu nem acredito nisso. Voou, pulou, né? Completou três anos esse álbum maravilhoso. Essa bíblia sonora. É tão legal de ver três anos depois como este álbum foi um divisor de águas na carreira da Ariana Grande, né? Assim como o Sweetener foi também, assim como o Thank You Next está sendo. Esses dias também, Strip The Down do Liam completou dois anos de idade. Do Liam se lançando em carreira solo. Opiniões controversas. Muita gente não gosta, outras pessoas gostam. Eu super gosto do Strip The Down. Acho super a vibe do Liam, sabe? A carinha dele. Então eu adoro. Ele postou um vídeo nas redes sociais, né? Agradecendo o carinho de todo mundo e tal. Liam sempre é um bolinho. Strip The Down é um hino, você queira ou não. E hoje, Black Magic das meninas do Little Mix está completando quatro fucking anos. Isso ficou estranho, né? Ficou bem estranho. Cara, se você gosta da Little Mix há mais tempo, você vai concordar comigo. Quando saiu este clipe, quando saiu essa música, o fandom ficou uma loucura. Porque eu amei essa era das meninas, essa vibe das meninas. Elas bruxinhas no clipe. E, pô, estamos ficando velhos, gente. Porque quatro anos é isso, gente. Quatro anos atrás, sim, eu era um nenê. Mas, ó, se por um lado a gente está comemorando grandes feitos aí da galera, a gente também agora vai comemorar, não, mas esperar grandes coisas. Como, por exemplo, da nossa bolinha, o Ale, que vai estrear a música nova sexta-feira. E pelo teaser vai ser bem Family Fatale. Um negócio Dangerous Woman, um negócio Santa, ó. Não, 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 não. Desta-feira também que vai lançar a música nova é o Ed Sheeran, que, sim, lançou música semana passada com o Justin Bieber. Mas aqui já é outra música, querido, ó. Nova semana, nova música, novas paradas. A música vai ser um fitting com duas pessoas que ele ainda não anunciou. Mas, né, provavelmente vai ser rich também, porque tudo que o Ed Sheeran faz, né, vira hit. Falando em hits, meninos da 5 Seconds of Summer, quinta-feira, vão lançar Ezer. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da música. Provavelmente nova era também dos meninos chegando, né, a era Young Bland indo embora. Uma era maravilhosa que a gente, quer dizer, eu pelo menos não gostei só muito, assim, dos clipes, mas o álbum maravilhoso, as músicas perfeitas, os meninos são perfeitos. Agora é só esperar pra ver como será os novos feitos da nova era. Eu não posso esquecer de falar, mas hoje, né, de madrugada, os meninos do Pretty Much lançaram busca nova, Gone Too Long. Sério, se vocês não conhecem os meninos do Pretty Much, vocês precisam conhecer, eles já são maravilhosos há bastante tempo, mas agora, né, parece que eles estão com controle maior aí, da carreira, né, e de por onde vão andar aí, dos caminhos que vão trilhar. Isso é bem interessante, isso é bem legal, porque acaba se tornando uma coisa bem mais verdadeira. Gone Too Long já tá disponível nas plataformas digitais, vai ouvir que é indo. E ontem o Harry Styles resolveu ir pra praia, resolveu brincar lá na praia e tudo mais, e botou um shortinho aí, amarelinho, né, meio pra cima, todo mundo amou. Mas muita gente ficou se questionando se a tatuagem que ele tem, né, na coxa, né, do Brasil, se ele tirou essa tatuagem, se removeu a tatuagem. Eu acho que não, porque se vocês olharem um bocadinho assim, na época que ele tirou, né, a bermula calça pra mostrar a tatuagem a gente, o nome ficava um pouquinho mais em cima. Então eu acredito que ainda esteja lá, mas esse short acabou não mostrando. Mas assim, né, ele pode ter tirado também, a gente não sabe, é só especulação aqui, pelo amor de Deus. Uma coisa que não é especulação são os mídias do BTS vindo para o Brasil, porque final de semana, meu amor, já tá aí, vai ter show, eu vou, ó, a lágrima tá descendo. Não tá vendo porque tá por dentro, mas eu estou chorando por dentro. Já saíram várias fotinhas aí do Allianz Bar, né, sendo montado pros meninos. Expectativa grande, né, ARMYs do Brasil, deve estar todo mundo numa corrente só, né, esperando esses meninos chegarem aqui. Muita gente triste, como eu, que não vou, e muita gente feliz, porque vão ter a oportunidade de encontrar com os meninos. Então, no dia de hoje, gente, não pode ser diferente. Ah, Luiz, por que não pode ser diferente? Porque é Liam fucking Payne. Liam Payne dando risada, Liam Payne postando foto aí maravilhoso. E é isso, Liam é um bolinho, Liam é maravilhoso, ele posta umas fotos sem camisa, a gente adora, mas pra mim, nada supera fotinhas do Liam dando risada. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso, comentem aí embaixo, que eu quero ficar sabendo, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo jornal. Aproveitem e me seguem lá no Twitter e no Instagram, arroba aquelefantv, que é uma extensão aqui do canal, pra você sempre ficar sabendo de tudo o que acontece neste mundo pop. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou? Já vou. Bom, gente, seguinte, como muitos de vocês me pediram, eu finalmente vim aqui fazer um tour pelo meu cenário. Assim, só por atender este pedido já mereceria o quê? Um negócio de um like, um negócio de um comentário. E ó, não esquece, hein, vai lá no Instagram, grava você assistindo aí a melhor parte do cenário que você achou, me marca pra eu repostar lá no meu stories. Pra sim, mais delongas, ó, vou pegar aqui a câmera e vamos lá pro tour. E bom, gente, essa é a visão, né, do quarto e da parede aí do cenário. Eu vou andar um pouco aqui. Eu não vou mostrar o quarto, né, gente, pelo amor de Deus, não é necessário, só o cenário mesmo. Uma coisa que muita gente me perguntou foi dos posters. Esses foram os que sobraram. Ainda tem uns que eu guardei, mas, enfim, esses são os que eu coloquei, pelo menos por enquanto. Nós temos aqui a Trindade, né, a grande primeira Trindade. Selena, Miley e Demi, nós temos a Ari, o Harry, nós temos Norman e o Khalid, o Najoon. Nós temos a Lisa e nós temos esse lindo poster de Larry. Eu quero fazer um de Cameron também pra colocar, mas por enquanto eu não tenho. Deste lado aqui eu coloquei Never Be The Same, né, da tour que eu fui. E a tour das Meninas of Harmony, que tem esse poster do Meet, que é autografado. E é isso. De poster eu acho que só tem isso. Mais prateleira, gente, eu coloquei aqui, essa primeira prateleira, esses baldes, né, um do Homem de Ferro e o do Homem Formiga. Temos aqui Super Mario, a minha plaquinha, nós temos aqui a coleção de Harry Potter em Blu-ray, aqui Hora de Aventura, uns copos que eu amo. Aqui em cima a gente tem a minha coleção de Star Wars, com alguns bonecos, a minha coleção aqui de filmes de super-heróis, com alguns bonecos também.